E veja como foi o primeiro colóquio realizado pela Escola Superior da Magistratura ESMA sobre direito imobiliário e as recentes alterações legislativas. Buscando discutir as questões jurídicas e as novas leis referentes ao setor imobiliário, a Escola Superior da Magistratura ESMA promoveu o primeiro colóquio de direito imobiliário em João Pessoa. O evento deu início à programação do projeto Café Jurídico deste ano e teve como tema central direito imobiliário e as recentes alterações legislativas. A condição de coordenador também da ESMA na extensão, na parte de extensão, eu só vejo com bons olhos essa providência do desembargador Marcavalcante. É extremamente relevante para a discussão e o aprimoramento do estudo. Dando início ao ciclo de palestras, o professor e procurador do estado do Paraná, Alexandre Barbosa, discorreu a respeito da regularização da posse e da lei da regularização fundiária urbana, REURB. Segundo ele, a lei da REURB traz importante novidade e já está a auxiliar na busca do direito da propriedade para as famílias brasileiras. Eu falei da história da posse do direito brasileiro, que é importante para a gente entender o antigo e o novo e tentar fazer uma ligação entre os dois. Então a ideia específica foi de demonstrar como a lei nova pode ajudar essas pessoas a alcançar o direito de posse e depois converter esse direito de posse em propriedade. Em seguida, o advogado Rodrigo Toscano de Brito falou sobre a lei dos destratos, que aborda uma série de possibilidades de extinção de contrato, a exemplo de promessa de compra e venda de imóvel ainda em construção. E a lei fez uma divisão, se por acaso houver patrimônio de afetação na incorporação imobiliária, a multa pode chegar até 50% do valor que foi pago pelo consumidor. Caso não haja patrimônio de afetação, essa multa vai girar em torno de 25% daquele valor que foi pago pelo comprador. Eu diria que essa multa, que de um certo modo é vista como elevada por uma parte dos críticos da lei, quando a gente põe em prática mesmo nos contratos que estão sendo levados adiante, a gente sabe que ela vai girar em torno ali do que o próprio Poder Judiciário já vinha construindo ao longo do tempo com a jurisprudência, como a gente via lá na jurisprudência do STJ e mesmo dos tribunais estaduais pelo Brasil. Encerrando o colóquio, o juiz de direito e professor Vladimir Alcebides tratou a temática multipropriedade imobiliária. Ele ressaltou a importância de debater temas que dizem respeito ao cotidiano das pessoas e que redundam em litígios junto ao Poder Judiciário. Esta lei, a multipropriedade imobiliária, que é a lei 13.777 de 2018, ela acaba se inserindo nas últimas leis de grande modificação ou de incremento do direito imobiliário brasileiro. Então, especificamente, esta lei, ela vem ao encontro de uma prática de mercado já existente no Brasil, iniciada, aliás, em outros países, na França, Estados Unidos, Europa como um todo, da divisão temporal da utilização de determinados bens imóveis, notadamente bens imóveis em grandes complexos turísticos, em empreendimentos imobiliários de grande porte, em que as pessoas, a partir do trabalho empresarial dos incorporadores, os adquirentes, ao invés de adquirirem todo um apartamento, todo um imóvel, na realidade, eles adquirem compartilhadamente, divididamente, esses imóveis. Esta nova lei que sai, ela dá uma segurança jurídica ao mercado imobiliário, e me parece que isso será um fator de incentivo desses grandes empreendimentos turísticos, que saem até mesmo aqui para Paraíba, para João Pessoa. O diretor da ESMA, desembargador Marcos Cavalcante, ao comentar a iniciativa, ressaltou sua preocupação em debater temas atuais e relevantes no café jurídico. E aí você vê o auditório cheio de advogados, servidores, professores, juízes, a todos interessam essa matéria. Por isso, nós estamos inaugurando o ano letivo de 2019, com o primeiro café jurídico sobre legalização fundiária. Fique agora com o quadro Tire Suas Dúvidas. A lei da violência doméstica, no caso, a famosa lei Maria da Penha, ela trouxe inicialmente um acréscimo à pena aplicada ao agressor. Ela era no máximo um ano, passou a ser três anos, e passou também a ter, além dessa questão da pena, toda uma proteção à mulher, especificamente a questão das medidas protetivas, onde garante à mulher que ela não precisa sair do lar. O agressor, sim, é afastado do lar. O agressor também é proibido de encontrar-se, de se apresentar, de estar próximo dela, seja pessoalmente, seja por telefone, e-mail, qualquer meio de comunicação. Também uma inovação da lei Maria da Penha, onde ela vai classificando se tratar de funcionário do âmbito privado ou funcionário público. Para os funcionários do âmbito privado, há, de fato, essa garantia dela poder se afastar, se ausentar do seu emprego, sem perder o vínculo empregatício. Quando verificada a situação em que ela, sendo ameaçada, ela precisa ser guardada a sua integridade física e emocional, muitas vezes precisar sair da localidade em que convive, em que trabalha, e esse vínculo, pelo menos por seis meses, estar garantido. Para as funcionárias públicas, o que a lei traz de garantia seria a possibilidade dela ser removida, ser colocada em um outro local de trabalho, ser recolocada, para também garantir a sua integridade física e emocional. Acompanhe agora as recentes ações e julgados do Judiciário Paraibano. No PEMEC do TJPB, capacitará cerca de 800 conciliadores até o final deste semestre. Pesquisa aponta que o número de servidoras já é superior ao de servidores no Judiciário Paraibano. Justiça do município de Conde realiza audiência de custódia com acusados de exploração sexual. Hipercar pagará a indenização de R$ 5 mil a consumidor que teve nome inscrito indevidamente no SPC e Serasa. Prefeitura da capital e dono de imóvel pagarão indenização a casal que caiu em fossa séptica. Unimed terá de custear tratamento multidisciplinar a autista de forma contínua e por tempo indeterminado. Justiça determina suspensão sem remuneração de mais um conselheiro tutelar por acúmulo de cargos. E ainda, Câmara Criminal mantém pena de 17 anos acusado de abusar sexualmente de enteada. Nos acompanhe em nosso portal, tjpb.jus.br e siga-nos em nossas mídias sociais. Se inscreva também em nosso canal no YouTube. Nos encontramos no próximo Judiciário em Revista. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri